Música Então bem-vindo o Hebe Espectador que acompanha comigo o Espaço Itajubá, esse programa especial. Por quê? Porque viemos aqui no Teatro Cristiane Rieira, na cidade de Itajubá, para acompanhar uma palestra desse tema aqui, ó, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. O dia nacional, né, o 18 de maio, é dado como dia nacional da proteção à criança. Então foram selecionados os palestrantes, Ricardo Bueno, doutora Silvana e Michel Dias, para falar um pouco para a população sobre criança, sobre família, sobre o adolescente. Vamos acompanhar com eles agora as palestras e daqui a pouco eu venho para fazer entrevistas com eles, para fazer perguntas, para responder a minha dúvida e a sua, o Hebe Espectador. Continue com a gente no Espaço Itajubá. Sou amante desse assunto de família, tinha oportunidade de trabalhar na educação, agora na assistência social. O que a gente pôde ver ali? Uma ponte aí entre a criança, a educação que eu vi, e agora na assistência social, no desenvolvimento social, o jovem e os mais velhos, em muitos casos, também tem criança. Mas eu quero fazer a ponte. Essa lacuna que muitas vezes tem. Eu quero falar aqui alguns princípios. Tô muito a palestra sobre família. Tô com alguns princípios necessários numa família. Se a gente for pensar bem, quantas pessoas aqui tem... Quem tem mais irmãos? Quem tem mais de cinco irmãos aqui? Alguém? Quantos? Quantos você tem? Oito irmãos. Alguém tem mais que oito irmãos? Quem dá mais? Quantos você tem? Nove. Alguém tem mais que nove? Quem dá mais? Quantos? Quatorze. Quatorze. Ah, já ganhou. Acho que ganhou, né? É, na minha família também. Os meus pais, cada um tem treze, quatorze cada lado. Antigamente, a relação de família é diferente. Eu não falo do passado, que me voltaram a ele, mas foi um ponto de referência entre os aspectos positivos. Era diferente o que a família. Dando prosseguimento, convido para fazer uso da palavra a presidente do CMD CAI, doutora Sandra Helena Francisco. Boa noite a todos. Também espero fazer uso da minha palavra de um modo bem rápido, ligeiro, mas que seja significativo para nós, que aqui estamos. O Conselho Municipal de Direito da Criança, ele tem como principal princípio elaborar, criar e executar políticas públicas mediante o uso e inúmeras parcerias com o poder público, com algumas instituições que se venham a vincular a nós, através das suas respectivas inscrições. No final, o que nós queremos? Nós queremos que o que está no papel chegue até a criança e chegue até o adolescente. que a criança, com seu direito violado, com seu direito em risco, tenha como ter acesso ao afeto. A partir do momento que ela tiver novamente acesso ao afeto, ela estará inserida em algum núcleo familiar. Pode ser que não seja o núcleo que nós estamos acostumados a ver no longo da história. Talvez não, mas está tudo bem. É onde está o afeto daquela criança, é onde está o coração dela. Convidamos para fazer uso da palavra, nesse momento, a pastora Luísa Helena dos Santos, jesuíno conselheira do Copa Bira. Nós, do Conselho de Pastores e Ministros das Igrejas Evangélicas, aqui de Itajubá e de toda a região aqui, estamos empenhados em promover a preservação da criança, a preservação do menor, a preservação da família em si. Eu estava estudando um pouco sobre isso e eu encontrei a origem, desse dia 18 de maio de 1973, a história da menina Araceli Cresco, 8 anos. Eu queria que você entendesse um pouco da história dessa menina. Uma garota de 8 anos, raptada, estuprada, morta por jovens, de classe média alta como poderia ser de qualquer outra classe, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a violência que ela sofreu. Isso aconteceu em Vitória no Espírito Santo e os agressores, segundo o que eu apurei, até hoje eles não foram punidos. E esse é o objetivo do Conselho, promover o amor entre o homem e Deus e promover o amor entre os homens. E com isso, nós vamos conseguir uma família mais forte, nós vamos conseguir uma família mais fortalecida pelos laços do amor divino e do amor fraternal. Nós vamos conseguir isso. Família, o parágrafo 4º do artigo 226, entende-se também como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes e também os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, quando nós falamos em família, primeira coisa, nós estamos falando de um organismo criado por Deus, né, porque está lá atrás isso, a nossa família é o grande alvo. A propagação, as propagandas para a sexualidade precoce. As nossas crianças estão sendo bombardeadas. Dando prosseguimento aos trabalhos, convidamos agora a doutora Silvana Ferreira para a palestra falando-nos sobre a sexualidade. Doutora Silvana é médica, ginecologista e obstetra, atuando em diversas ações sociais para a proteção da criança, do adolescente e da mulher. Com vocês, doutora Silvana Ferreira. Estamos aqui hoje pela graça e misericórdia de Deus em defesa da criança. Esse serzinho maravilhoso que precisa ser protegido. Já desde pequenininho pela família, mãe e por nós também, como vizinhos, como amigos, identificando possíveis falhas e sem dúvida, como o pastor falou, denunciando. Se não denunciarmos o abuso, no caso, hoje, né, falando sobre pedofilia, ela vai continuar. E, às vezes, é até um conhecido, uma pessoa até amiga, mas se não denunciarmos, ele vai continuar fazendo. Pode ser um erro de caráter, pode ser até um psicopata que precisa ser parado. E muitos agradecem o fato de alguém pará-los, porque é um trem desgovernado. Então, precisamos denunciar. Eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade, eu vou tentar ser breve. E naquele primeiro slide ainda, pastor A, a paternidade e a maternidade consciente, ela não vem junto com a criança pra gente. Saber educar os filhos e se preparar pra essa educação, não vem junto com a criança. Quando nós recebemos, né, saímos da maternidade com os nossos nenéns, a gente, às vezes, quer até um manual pra saber como lidar, mas não tem. Então, nós precisamos nos preparar e aprender como educar nossos filhos, principalmente nessa área sexual. Então, eu vou fazer aqui uma construção breve da sexualidade e do prazer sexual e mostrar algumas brechas, algumas rachaduras que servem como aberturas pra pessoas ruins de fora alcançarem os nossos filhos. Então, o fortalecimento da criança, a construção dessa sexualidade, começa nos lares e precisa ser feita de forma com uma base boa e com muita... Convidamos agora, pra fazer uso da palavra, chefe Michel Dias Rosa, com a palestra falando sobre a família sempre alerta. Chefe Michel é sargento do Exército Brasileiro e diretor-presidente do Grupo Escoteiro Itajubá. Com vocês, chefe Michel Dias Rosa. Pessoal, boa noite. Prazer muito grande estar aqui. Eu percebi aí na entonação da doutora Silvana, sobre o relato aí do jovem que é abusado. E fica até difícil pra gente, não estou falando tanto dentro do movimento escoteiro, mas eu acompanhei um caso, né, de que a jovem foi abusada com oito anos de idade e depois de alguns anos, ela com 22 anos de idade, né, eu presenciei todo esse sofrimento dela. Né, vocês têm uma noção que esse tempo, né, mais ou menos mais de dez anos, essa criança, né, se tornando adulta, carregando todo esse conflito. Então, o tema nosso é a família sempre alerta, né, que é o slogan do movimento escoteiro, de estar sempre atento aos sinais dentro da sociedade, dentro da família, que vai denunciar ali um abuso ou uma tentativa ou algo parecido ali, para que você não deixe essa continuidade desses abusos. Pastelaria do Jair, com os mais saborosos pastéis da cidade, salgados em geral. E agora, o Jair traz novidades. Marmitex, de segunda a sábado, e no fim de tarde, espetinhos e o delicioso pão com penil. Pastelaria do Jair, bairro Medicina, Avenida São Vicente de Paulo, próximo à LTL TV Itajumar, Pastelaria do Jair. Eu não quero fazer pergunta, eu quero apenas agradecer a todos que falaram esta noite, trouxeram conceitos valiosíssimos, significativos, eu aprendi muito, muito. Olha que eu tenho 75 anos de idade, 50 de pastorado, sou um docente, e saio daqui cheio de vontade de compartilhar tudo. Sou o repórter Edone, da TV Itajumar, nós estamos aqui cobrindo o evento, depois eu vou fazer outras perguntas para os senhores também. Quero dar uma boa noite a todos vocês, em nome da TV Itajumar, e a minha pergunta é uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas vão levar para casa. Como eu prestei um pouco de atenção em vocês, eu consegui amenizar essa minha dúvida. A pedofilia, ela é o ato sexual com a criança, ou ela começa onde? Quem quer responder, Sandra? Doutora Sandra? Por favor. A pedofilia, enquanto crime, necessita do ato em si, né, e de tudo que possa ser averiguado em torno de um autor, do fato e de uma vítima. A partir daí, a gente vai ter o fenômeno que a sociedade chama por crime. Porém, como nós estamos falando de ser humano, nós entendemos que há um vício ali embutido. E se a gente compreender isso dessa forma, a gente antecede e vai verificar o ato enquanto vício, seja do corpo, seja da mente ou seja do espírito. E assim sendo, se a gente puder trabalhar o ser humano enquanto um ser que pode estar em desarmonia, nós teremos um momento antecedente ao ato para que preventivamente a gente possa não mais estar falando do problema crime e pedofilia, mas do problema saúde. Saúde do ser humano que está em desequilíbrio. E aí a gente antecede e teremos um pouquinho mais de felicidade quando estivermos nesse ponto. Também estou muito feliz desse evento, porque esse é um assunto que me preocupa muito, que mexe muito comigo, que traz bastante tristeza, porque era para você que está lotado, né? Tem uma comoção maior. Mas, infelizmente, por alguns problemas, esse assunto não tem um destaque tão grande. Mas, como já foi dito essa noite, se a gente começar, poucos, a gente arrasta depois multidões. Eu queria perguntar para a mesa, provavelmente a doutora pode responder. A nossa intenção maior é prevenir, é prevenção, evitar que a criança passe por esse absurdo, né? De sofrimento, o que é isso? A pedofilia, o abuso sexual. Mas, quando não conseguimos prevenir, quais sintomas a criança pode manifestar para que a gente descontinue isso? Para que a gente consiga ajudar a criança para que esse ato seja descontinuado? Para que, de alguma maneira, a gente perceba aquilo e consiga dar algum socorro para ela. A gente, estando alerta, a gente vai perceber algum comportamento. Se eu não estiver respondendo, eu percebo. A gente vai perceber, como a gente conhece os nossos filhos, que ele está se comportando de maneira esquisita, estranha. Então, nós já podemos ficar alerta. Sinais como depressão, uma criança que sempre foi na casa de determinada pessoa, de um amigo, e, de repente, ela não quiser ir mais. Então, nós, como pais, nós temos que estar muito atentos. Por exemplo, uma brincadeira de cocinha, né? Então, quem que não fez cocinha em uma criança? Então, a gente vai e faz cocinha, 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 até que, no momento, a criança fala para, eu não quero mais isso. Eu não quero brincar. Aí, algum adulto vira e fala, ah, mas ele só está, esse é o tio, ele só está querendo brincar com você. Então, nós temos que respeitar e prestar atenção no que a criança está falando. Então, já é um alerta. ...de proteção social, o senhor Márcio Caldas. Boa noite. Em nome da Prefeitura Municipal de Itajubá e da Secretaria de Desenvolvimento Social, através do nosso secretário, o Alisson Vaz, gostaria de agradecer os palestrantes, o público, e falar ao pastor Ricardo, que, como eu falei semana passada, que hoje seja o primeiro de vários encontros aqui. A secretaria está de braços abertos. A gente agradece de coração. Tá bom? Uma boa noite a todos. Bom, agora, os agradecimentos à Prefeitura Municipal de Itajubá, especialmente à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Copamir, o Conselho de Pastores e Ministros Evangelicos de Itajubá, à Pastoral da Criança de Itajubá, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à Associação Comercial Industrial e Empresarial do Itajubá, à Dima de Máquinas, à Camargo Design de Campinas, ao Dr. Mário Roberto, delegado de polícia, aos escoteiros do Brasil, ao 4º Grupo Escoteiro de Itajubá, à Rádio Panorama FM, Conexão Itajubá, à Futura FM, à TV Itajubá, e à ricardobueno.org, pela campanha Malforte em Defesa da Família. A realização desse evento se deve à união de todas essas pessoas maravilhosas que atuaram em um pequeno espaço de tempo, apenas por amor às crianças, adolescentes, e ao fortalecimento das famílias de Itajubá e da região. Também, a todos vocês que vieram fazer parte deste momento e desta campanha a favor do fortalecimento das famílias e da proteção de nossas crianças e adolescentes. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade e aos escoteiros presentes, sempre alerta. Boa noite. Então você, webespectador, acompanhe comigo o Espaço Itajubá. Eu estou aqui com essa figuraça conhecidíssima em Itajubá, ele que comanda um programa famoso na Rádio Panorama FM. Todos os dias, acontece que horas, só para o pessoal que está em casa assistindo já conhecer a pessoa e falar Ah, então é ele o dono da voz. Qual é o nome do programa e de quando acontece? Estou de segunda a sexta-feira, das 11h15 a meio-dia, o Conexão Itajubá. Sempre as suas ordens, sempre procurando trazer informações pertinentes para você. E aí? Otávio, e ser convidado para ser orador numa palestra dessa, num evento desse, o que que acontece? O pessoal vem e fala, não, Otávio, você vai ser orador porque você comanda bem o programa. Rapaz, é uma honra estar podendo participar de um projeto como esse. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque é sempre bom nós podermos estar participando de ações sociais, ações que tragam alguma coisa positiva para a sociedade. E esse projeto do pastor Eduardo Bueno é um projeto muito bacana. E eu, como escoteiro, como fui convocado, eu não podia fugir dessa missão. E foi aliar a missão ao prazer de estar aqui. Porque fazer o bem não faz mal a ninguém e é uma das missões que todo escoteiro tem que ter. Esse é um lema lá, então, do Conexão Itajubá, que a gente escuta muito em casa, né? É verdade. Todos os dias o Otávio está lá. Otávio, e família, o que é essa pega que hoje teve nessas palestras aqui sobre família? Rapaz, a família, como ficou bem claro aqui, e isso já vem sendo dito, é a estrutura base de uma sociedade. A medida que a família começa a se desfragmentar, você tem como consequência natural, num efeito dominó, a desfragmentação da sociedade. E é isso que nós temos visto, essa mudança muito veloz de valores, porque, na verdade, os pais não estão sabendo buscar aonde se orientar para poder orientar seus filhos. Então, com essa velocidade, com a internet avançando-se com o conhecimento, com as crianças se isolando nos seus quartos, diante dos seus computadores, com os espaços confinados, que é o que está acontecendo em relação a todo mundo morar em apartamento, não termos espaços de lazer suficientes para que as famílias possam estar juntas, usufruindo de um lazer. Muito bom, então, para vocês aqui que acompanham comigo este programa especial, e esse foi o Otávio Schofield, ele que acompanha e comanda, ele que comanda o programa Conexão Itajubá. É isso aí, todos são convidados a nos ouvir. Ok? Obrigado pelo espaço, felicidade, boa sorte aí, também, grande sucesso para nós todos. Grande sucesso, vida longa à TV Itajubá. Valeu, Otávio. Valeu, valeu. Pastelaria do Jair, com os mais saborosos pastéis da cidade, salgados em geral. E agora, o Jair traz novidades. Marmitex, de segunda a sábado, e no Cingitati, espetinhos, e o delicioso pão com penil. Pastelaria do Jair, bairro Medicina, Avenida São Vicente de Paulo, próximo à LTEU, TV Itajubá, Pastelaria do Jair. Então, vou conversar agora com a doutora Sandra. Posso chamar de doutora? Porque hoje, todo mundo aqui foi doutor, todo mundo explicou um pouco da vida aqui pra gente, né? A CMBB, ela cuida da vida da criança ou da família em geral? Não, a pastoral cuida, diz a criança dentro do contexto familiar. Então, a família tá junto também. Quantos anos essa pastoral já vem atuando aí no Brasil, já vem cuidando de criança e vem trazendo essa informação pra dentro da família? Em 1983. Começou. Vai fazer 30 anos, né? 33 anos. Então, 33 anos cuidando da nossa criança e do nosso povo. Isso. Então, tá bom. Parabéns pra você e parabéns CNBB, muito obrigado. Então, o Espaço Itajubá reservou pra você agora uma entrevista com os dois dos responsáveis por palestras que teve aqui, que é o Ricardo e também o Michel. O Michel já é conhecidíssimo da gente, que tá sempre fazendo aí programas com a gente sobre os escoteiros. Mas o Ricardo, eu tenho mais curiosidade de saber, o Ricardo, vem de onde, como que chegou Itajubá e por que esse tema? Nós fazemos trabalho em Itajubá já há quatro anos, né? Mas, fisicamente, nós nos mudamos pra Itajubá agora, em primeiro de janeiro. E o tema, porque é uma necessidade urgente dentro da sociedade. nós falamos com crianças, crianças marginalizadas muitas vezes e muitas crianças com problemas com pedofilia, né? Na família, na vizinhança. E nós tivemos, acabamos nos deparando logo há 30 dias aqui com uma situação, né? Com pedofilia e fizemos a ação. E a partir daí, nós começamos a fazer uma mobilização, porque a sociedade, ela tem que estar mobilizada. A sociedade, ela não pode estar na sua individualidade, né? Nós somos, como sociedade, nós temos que estar unidos. Então, a partir daí, nós começamos a mobilizar as igrejas, mobilizar as ONGs, mobilizar o poder executivo. E essa data, que é uma data muito importante, então, nós não perdemos a oportunidade. A data é importante, e vamos fazer, não importa quantas pessoas vão vir. O que importa é que nós vamos falar sobre o problema e nós vamos combater o problema. Para ajudar, então, o webespectador que está assistindo a gente, pode ajudar como? Fazendo a denúncia, prestando atenção. Quem não veio na palestra e está assistindo com a gente aqui, então, quer essa informação. Como que descobre que a pessoa, que a criança está sendo abusada, que a criança foi abusada, e em casa, ela dá essa demonstração? Como que vai chegar nesse contexto e dizer, não, tem que denunciar e procurar saber por quê? Nós temos que tomar os seguintes cuidados. Primeiro que a criança, principalmente o adolescente, ele não fala. Ele não vai falar com o pai, não vai falar com a mãe. É uma situação muito difícil, muito delicada, porque, na verdade, é uma violência. É uma violência muito grande, mesmo que seja simplesmente um ato libidinoso. Então, o que nós temos que fazer como pais é observar as mudanças, prestar muita atenção, mas, principalmente, procurar manter o diálogo, o diálogo é essencial. E também buscar conhecimento. Nós precisamos entender que o assunto é difícil, o assunto é delicado, mas você tem que buscar informação. Por isso, nós criamos esse portal, ricardobueno.org, e vamos criar agora um outro site que vai trabalhar em rede com todo o sistema, governamental, as ONGs, para que a criança consiga falar. O grande problema é esse. Como é que a criança se abre? Ela não se abre com a família. Ou, às vezes, quando ela se abre com a família, como muitos casos que nós acompanhamos. O pai ou a mãe não acreditou na criança. e o que isso causou para essa criança? Bom, meu pai não acredita, o pastor também não, o padre também não. É uma criança que, muitas vezes, ela tem um vício de mau comportamento e, por isso, era uma presa fácil para o pedófilo, né? E isso é muito difícil. Já me chamou a próxima pergunta para frente. O que me deu é curiosidade. Você trabalha direto com criança. Ela dá esse sinal? Ela consegue falar para a pessoa que não é da família? Geralmente, não estou falando tanto dentro do movimento escoteiro em si, né? Mas eu, a gente, cujo tema aqui hoje foi família, né? Eu acho que a família tem que estar alerta para as pessoas que ela está convivendo, né? Quem que ela está colocando dentro da casa dela? Perceber esses sintomas na criança, que eu acho que toda mãe conhece o seu filho, né? Como é que está a questão de alimentação, a questão de amizade, por que a criança está quieta dentro de casa, o que está acontecendo, né? Expressar ali com a criança um diálogo ali para procurar alguma informação de possíveis desvios, às vezes até da conduta da criança no dia a dia. Ela começa a perceber, né? O que está acontecendo com essa criança. E com isso, ela já começa a desvendar algum ponto que está deixando a criança ali um pouco constrangida. Então, ela acaba chegando à solução desse problema, né? Descobrindo que a criança está sendo abusada ou não. Eu acho que parte desse diálogo eu acho que é o ponto principal. esse abusador de criança, esse pedófilo, ele vai direto ao ponto ou ele vai trazendo a criança para ele, vai trazendo, vai dando algum presente, vai trazendo alguma informação para ela, uma coisa assim, aproximando-se mais para depois chegar à conclusão. É, eu acho que todo pai, toda mãe tem que desconfiar do abusador, daquela pessoa que está se aproximando da família, né? Quais são as pretensões dela? Por que ela está dando tal coisa? Por que ela está facilitando a vida da criança e do adolescente? Tem um motivo. Então, ela tem que começar a investigar, tem que começar a ter um traquejo, né? E começar a perceber ali quais são as reais intenções. Até mesmo daquela pessoa que está começando a conviver na sua família. Por que ela se aproximou da sua família? Qual que é o motivo? Por que ela está muito intimamente ligada com o seu filho ou com a sua filha? Então, eu acho que o pai ou a mãe, ela tem condições de perceber isso daí, né? Ou seja, não ficar alimentando outros problemas e sim alimentar a solução do problema dentro da sua casa. Eu acho que isso é o mais importante. Você está vigilante, como diz dentro do Lênus Coteiros, está sempre alerta. Não precisa ser psicólogo nem estudioso do assunto para poder pegar alguma coisa no ar da criança, é isso? Não, não precisa. Na verdade, ninguém conhece, como o Michel disse, ninguém conhece melhor o seu filho que você próprio. A partir do momento que você tem uma suspeita, se você não está conseguindo ter a informação que você precisa, procure um especialista. Porque aí sim, você vai ter dois especialistas, um psicólogo, uma certeza do que pode estar acontecendo, principalmente se for criança pequena. Uma criança pequena, por exemplo, você não pode ficar, o que aconteceu, você não pode pressionar uma criança pequena. Você precisa, mesmo porque ela pode fantasiar, seis anos, sete anos, então você não pode induzir a criança a dizer algo que na verdade não aconteceu. Mas o profissional vai conseguir tirar dessa criança aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade. E aí sim, os procedimentos de correção vão começar, de punição a quem fez o delito. Perfeito, Michel. Nós estamos em uma casa, o Teatro Cristiano Herriera, aqui em Itajubá, ele para 700 pessoas, e o público compareceu aquele que chegou em formação. Como que vocês fizeram essa divulgação para este evento e como vai ser o próximo, vocês já estão pensando em fazer outra palestra nesse mesmo local ou estão pensando em levar essa palestra mais para a comunidade? É, a gente fez uma ampla divulgação, né, Ricardo? Ele se empenhou muito nessa questão de divulgação, mas é uma, já é um bom começo, né, Ricardo? Já é um bom começo aí desse tema nosso, né, então, é conflitante o tema, então, sempre a gente vai fazer a abordagem, né, recorrente desse tema para que a sociedade se acostume com esse tipo de informação, né, e que ela seja também disseminador, né, o público que esteve aqui hoje também seja disseminador aí dessas informações, repasse aos seus familiares, aos seus amigos, né, para que a gente consiga elevar o maior grau, né, de informação sobre a questão do abuso, né, e a exploração sexual infantil. Muito obrigado, o programa Espaço Itajubá, aqui na TV Itajubá, na web TV Itajubá, agora com a internet, a gente tem chance de ir muito mais longe, leva para você a informação em tempo real deste evento que aconteceu nesse dia que comemora o dia do combate contra a pedofilia, contra o abuso na criança e do adolescente, da criança, do adolescente, na exploração sexual. E também outros tipos de explorações, né, que a criança vem sofrendo aí dentro da própria família, né, Michel? Michel que trabalha no escoteiro e aqui o Ricardo que tem um tema muito bom para conversar com você, é só você procurar nas redes sociais, você vai encontrar. Fique com a gente, TV Itajubá, essa TV que é de alcance mundial. 1 0 0 0 0 0 0 Legenda por Sônia Ruberti